Hoje eu vou cantar uma música muito conhecida, uma música muito antiga, que todos conhecem, que faz sucesso até a data de hoje, é a música Chico Mineiro. Qual brasileiro que não conhece a música Chico Mineiro, né? Vamos ouvir aí, vou cantar. A música Chico Mineiro A música Chico Mineiro A música Chico Mineiro Amém. 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 Beleza, espero que você tenha gostado, viu?